Lá no setão Lá no setão Lá no setão Lá no setão Mas Lampião disse que contra o flagelo Tem que lutar com o parabelo na mão E é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Falta o cristão aprender com São Francisco Falta tratar o Nordeste como o Sul Falta outra vez Lampião, Truvão, Curisco Falta feijão em vez de Mandacaru Falta nação acender seu candeeiro Falta um chegar, mas vão zagas lá de Exu Falta o Brasil de Jaco, São do Pandeiro Macu, Lelê, Carimbó, Maracatu É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado André, carimbó, Maracatu E aí, carimbó, Maracatu E aí, carimbó, Maracatu Te dou